E bom galera, voltamos aqui. Galera, aquela névoa resolveu atacar alguém aqui, num raven aqui. Vamos defender eles. Vamos defender os caras. Start mission. Threat level low, à noite. Força de ataque 3, defesa 17. Beleza. Intervenha para eliminar as ameaças, proteger as estruturas chaves. Se você conseguir, vai receber recompensa. Vambora. Bora. Eu vou tirar a Irina, porque ela está meio cansada. Vamos levar todo mundo, vai. Vamos defender esse lugar com todas as forças. Todas as nossas forças. Aí, vambora. Se essa missão for bem sucedida, a gente vai ganhar bastante recurso que a gente gastou. Para poder reparar a base passada, né? Habe's Defense Mission. Beleza. Alguns sobreviventes podem se juntar. Oh, louco. Daí eu mando eles para o outro acampamento. Tá, eu preciso... Defender estruturas... Caras. Beleza, se eu preciso defender estruturas... Vamos vir para cá para a frente. Ah, olha lá. Um Berserker, mano. Melee Weapon. Ele tem arma corpo a corpo. É um Berserker dos aliados, dos discípulos de Anu. Tá, vamos lá. Ready. Putz, eu tenho que dar dash aqui. Eu tenho que defender os lugares no... Você que tá pra cá, vai vir pra cá, mano. Puxando. Opa, galera. Opa. Inimigo, né? Executando. Tá, os dois juntinho aí, né? Casal, né? Casal. Beleza. Vamos lá. Opa, na verdade, tem três inimigos ali. Não sei se deu pra ver aí. É... Tem três, ó. Tem um pro canto ali, desgraçado. Ah, vem pra cá, Jacob. Cara... Esse aqui tá mais perto, mas aquele ali se cura, mano. Ele é uma ameaça maior. Creio que ele morre pro sangramento. Então eu não vou fazer nada. Então eu vou ficar só escondido aqui. A Irina... A Irina... Pra cá, vai. Nossa, eu tô com medo de acertar o meu aliado, mano. Será que eu acerto a pinça do cara? Boa. Torço. Preciso acertar a perna. Eu não acertei. Eu não acertei o bicho, cara. Bicanagem. Vou dar o Overwatch pra cá, mano. E o Xandale morre. Pra cá, Sofia. Vou mirar no torço mesmo. Beleza. Ela sozinha fez o que os personagens não conseguiram fazer em grupo. Foda. Tem coisa pra proteger aqui desse lado, mas eu acho que eles vão proteger, não. Eu acho que eles não vão atacar, não. Vamos vir pra esse lado aqui? Tirei que os inimigos... Morreu pro sangramento. Morreu pro sangramento. Nossa. Tudo isso de dano que eles dão nas coisas? Já destruiu? Ah, não. Ele bateu ali. Bateu. Tá. Pra cá ainda tem inimigo. Saquei. Pra cá ainda tem inimigo. Mas pra frente... Caramba, pra frente tem muito inimigo, mano. Meu, meu único objeto... Vou vir pra cá pra cima, vai. Opa! Um shotgun. Tem um cara aqui em cima. Nunca que eu ia imaginar que tem um cara aqui em cima, mano. Tá, estão atacando ali na frente. Será que desse lado tem também? Nossa, eu tô em dúvida aqui, galera. Vamos recrutar esse Berserker aqui pra lutar pela gente? Berserker. Vamos fazer isso. E aí, amigo? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vamos lá, Berserk. Tem Armour Break. Ele é bom pra matar os caras de escudo, né? Vamos mover ele pra cá pra frente? É Berserk mesmo? É o bichão? Vai. Ah, tem mais um cara ali, ó. Ah, esse é o bicho. Esse é o bicho com arma de fogo. Esse é o alien... Esse é o alien com arma de fogo que a gente tinha visto antes. Beleza, agora eu tenho um Berserker pra me ajudar, ó. Aqui eu estou, vamos fazer isso. Ah, eu posso... Ah, não. Isso aqui é em volta de mim. Isso aqui não é no bicho. Pronto para se engajar. Nossa, aí é sacanagem o jogo. Vamos lá, vamos dar chute, porque a mirar tá difícil. Nossa, aí é um tiro na perna, otário. Pra ele me ver dali, mano. Tá nice, mas eu vou ficar aqui parado. Não tenho medo, não. Ou eu movo? Acho que eu vou me mover. Só pra poder atacar no próximo turno. Nossa, você enxerga daqui, é sniper. Vai. Eu tô com medo de vir pra cá pra frente e me ferrar, galera. Vamos lá, Jacob. Hum, ele tá bem ali, ó. É o bicho que tem o braço grande, esse aqui. É aquele que bate o escudo no chão, ó. Filha da puta, ó. Daqui eu não vou acertar, não, mano. Daqui talvez eu acerte. Daqui eu acerto melhor. Não vai me bater, não, maluco. Machuquei a pinça dele. Can't wait. Linear a pinça. Aqui vem a Fênix. A Irina. Irina talvez acerte. Eu não quero gastar ela aqui. Vou mover ela pra cá, pra cima. Beleza. Com ela aqui em cima, talvez eu pegue visão de outros lados. Acho que eu consigo vir pra cá. Eu consigo vir pra cá. Matar o cara, matar o bicho e ir pro outro lado. Será? Nossa, quando dá essa musiquinha, quando a gente mata o bicho. Dá um calafrio, galera. Vamos vir pra cá. Pra cá tem inimigo também, ó. Tá pra baixo. Pra cá os berserkers vão matar. Provavelmente. Vamos vir pra cá. Vão vir pra cá. Pra outro lado não tem ninguém, mano. É hora de actuar. Vai lá. Vai lá, short. Não, cara. Eu ia te resgatar. Por que você fugiu de mim? Que burro você é, mano. Por que você foi pra aí e não fez nada? Você é burro. Eles quase que... What? Ah, tinha mais um. Nossa, então tem mais dois inimigos ali. Três ali, o da metralhadora. Nossa, vai explodir o objetivo já? Ah, não. Não conseguiu explodir, não. Tá. Eu preciso me mover pra cá pra atacar. Vamos ver. Vamos ver como é que é o dano dessa berserker. Aí, ataca. Ataca, dá porrada. Caralho, marteladão, mano. Porradão. Recebendo loud and clear. Aí, é um problema. Olha onde os caras estão, mano. Como é que eu vou ajudar ali? Pra cá. Cara, como que eu vou ajudar os... É foda. Vamos ajudar o cara da shotgun aqui, né? Vamos subir no telhado. Tá pra acertar um tiro. Vamos usar a habilidade. Pena que eu não vou conseguir dar dois tiros, né? Pera aí, isso vai custar zero. Eu acho que eu consigo dar dois. Meu Deus. Pronto para atirar. Meu Deus. Não acertou nenhum. Nenhum. Eu acertei. Não, eu não vou acertar, mano. Ai, caralho. Tá, vou fazer o seguinte, então. Granada, chega? Chega, mas... Pode objetivo ela? Eu não quero que esse cara aqui morra, mano. Vou resgatar ele. Vou entrar na frente com o personagem de Jacob. Vou entrar na frente aqui. Quer atirar em mim? Atira. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Vamos tirar ponto deles. Dá aquele gritão. A gente tirar os pontos de ação deles. Ainda tinha um cara para jogar aqui? Sabia. Não lembrava que ainda tinha um cara aqui. O Takeshi. O que tem no inventário, Atakashi? Só munição e kit médica. Vamos dar o overwatch que eles podem passar por aqui. Você nunca sabe. Eu vou tentar parar eles. Opa, tem mais uma mulher aqui. Personagem aqui. Oh... Atirar em mim. É a Sofia. Atirar não vai rolar, né? Vem pra cá. Eles podem tentar fugir. Então vamos meter o overwatch aqui. Tipo o Janu. Não, maluco. Eu te protegi, você vai pra cima? Caramba, ele deu o pisão no chão. Ele acabou com os pontos... Caralho! Ele acabou com os pontos de ação dos inimigos. Com esse pisão no chão que ele deu. Que roubado, mano. Vou só atirar. Toma. Sua perda. Acabamos com a pinça dos caras. Vamos renovar o grito. Hum... Que roubado, mano. Então é pra isso que serve esse pisão do bicho, mano. Que noção. Ficou só uma habilidade genérica. Preciso. Preciso atirar nesse daqui. Esse daqui é perigoso também. Vamos atirar aqui no braço, na perna. Ele deveria ter sido aqui. O braço é o que permite que ele se cure. Vamos voltar pra cá agora. Pra essa direção aqui do Jacob. Vai, Berserk. Será que acerta, mano? Eu duvido que acerta. Nossa, que mira ruim, mano. Porra, Berserk. Você tem uma mira ruim. Vamos lá, rápido. O que estamos fazendo? Vamos pra cá, vai. O objetivo está abaixo! Acquire um target. Não vai pegar de jeito nenhum, mano. Ó, vão mudar só. Funciona. Nossa, nem pra cá tem visão. Hum, vamos vir pra cá. Tem nem o que fazer com esse sniper aqui. Será que esse cara mata? Vai, discípulo de Anu. Atira. Que porra é essa? Aê. Omar deu um up. Takeshi não o pôr, infelizmente. É isso, galera. A gente conseguiu defender o lugar atacado aqui. Aê. Heaven saved. Mais seis de atitude com eles, mais ondas de reputação, creio eu. Check, recurso e comida. Análise do Pandora. Do Pandora. Hum, a gente viu um novo ninho deles agora. Olha só, a gente pode atacar um ninho deles. Bacana. Granada. Vamos botar pra fazer aqui as munições que a gente gastou. Beleza, já tá em kiwi já pra fazer. Olha lá, galera, o ninho deles. É isso aqui que a gente tem que destruir, mano. Vamos colocar ponto aqui no personagem. Classe secundária? Não, não quero classe secundária, não. O que eu preciso mais bloquear isso aqui? Você não tem o nível necessário de característica para adquirir essa habilidade. Ah tá, nível cinco, eu tô nível quatro. Hum. Eu não preciso colocar muito willpoint nele. Preciso colocar isso aqui. Beleza, acho que só isso aqui tá bom. Vamos gastar com speed nos personagens mais fraquinhos? O Jacob podia virar uma classe de shotgun, mas eu não tenho shotgun. Tenho shotgun, não tenho os requisitos pra pegar isso aqui. 150. Eu vou guardar, mano. Essa daqui podia ser médica, mas não tem habilidade, não tem a classe médica. Só tem heavy gunner e shotgun. Vou precisar de speed, mano. Vou botar speed nela. Na real, eu vou adicionar mesmo. Não tem problema não. Só adicionar. Pronto. Ah, é o seguinte, pessoal. A gente pode voltar pra base e meio que recuperar a vida. Vamos vir aqui em personnel. Os berserkers não se juntaram a gente. Não quiseram se juntar, provavelmente. Acho que a gente tem condições de atacar aquela base ali. Embora alguns personagens estejam cansados, é melhor a gente ir. Vamos pra lá, vai. Ameaça média. Localize e destrua o sentinela do ninho. Ok, ovos vão rachar. Nossa. Cara, vambora. Só vamos. Vamos sem medo, galera. Ovos vão chocar se a gente chegar perto. Tem alarme. Vambora. Aí, vambora. Limpando uma infestação. Tomara que não seja tão difícil, cara. Beleza. Tem que destruir essa porra aqui, senão ele vai gerar bichos infinitamente. Beleza. Vai. Ah, tá. Destrói todos os rachos e os sentinels. Então tem vários. Tem vários. Se um soldado chegar perto, ele provavelmente vai trigar. Tem pra cá também? Putz, eu não tô enxergando. Com certeza. Aqui é reforço dos inimigos. Tem reforço infinito. Acquiring target. Tá, deixa eu andar pra cá. Aqui vem o Fênix. Maximum esforço. Será que o bicho desperta? Não, não. Não despertou, não. Tá, vamos fazer o seguinte. Tá todo mundo aqui. Vai você também pra cá. Opa, tem um ovo lá. Beleza. Se entrar três tiles da área dele, ele choca. Ok. Ok. Muita calma essa missão aqui. Vamos mover pra cá. Não. Não vou nem perder tempo com aquele ovo ali. Esse cara aqui tem range. Recebendo loud and clear. Essa, a Irina também tem. Move pra cá. Move pra cá. Move pra posição. Vamos mostrar o que nós podemos fazer. Move. Vamos abusar um pouco. Não. Evacua não. Quase que eu evacuei, mano. Vamos abusar um pouco, galera. Ih. Inimigo aonde? Ah, tem um ovo ali. Meu Deus do céu. Mais um. Caramba. Tem vários ovos aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos abusar. Vamos colocar esse personagem aqui na frente. Vamos fazer um teste? Eu quero saber se se eu atirar no ovo, o bicho acorda. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Tá, vai levar um tempo. Tá preparando. Beleza. Bom saber. É bom saber disso. É bom saber o que nós podemos fazer. É bom saber o que nós podemos fazer. Se eu conseguir fazer com que ele não chame os bichos, acho que ele vai ser inútil. Correu. Beleza. Mas esse ovo aqui ainda vai chocar. Não é um problema. Não é um tempo para perder. Vamos lá. Tempo a perder não, mano. Tensei que o bicho fosse ser forte. O bicho é bem... Bem pouquíssimo HP que o bicho tem. Ah, ele chocou num turno só, galera. Pensei que fossem dois turnos para ele chocar no mínimo. No máximo, né? Ai, não. Eu não tinha ideia de que iam ter brutos aqui. Sacanagem. Eu acho que é meu turno. Eu não posso esperar. Perfeito. Eu estou no movimento. Vou amar. Não, vou evacuar. Quer ver como é que eu vou apertar isso sem querer na próxima... Próxima vez que eu chegar aqui. Blau, 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 blau. Toma! Beleza. Matemos ele. Passo. Stand by. Cara, eu vou curar a personagem aqui. A melhor coisa que eu faço por ela é curar ela. Beleza. Caramba, mano. Eu acho que o próximo objetivo tá pra cá, mano. Pra frente. Encanagem, mano. Tem que procurar esses negócios, vai. Vamos atirar no ovo, vai. Na real, não vai atirar no ovo, não. Não vai atirar no ovo, não, que ele não me detectou ainda. No próximo turno eu atiro, porque eu dou dois tiros nele. Será que eu venho pra cá? Vai tomar, bicho. Tomar, bicho. Toma, machuquei sua pinça. Ah, ah. Vai bater punheta nunca mais. Vai dar pouquíssimo dano ele. 35? 35 é alto? Acho que não é tão alto, não. Tá, eu vou atirar nesse ovo duas vezes. Vou atirar duas vezes no ovo. Opa, bastou atirar uma. Bastou atirar uma. Beleza. Pra cá tá parecendo que tem coisa. Mas aí eu posso encontrar inimigo forte pra cá. Vou dar um dash aqui, mano. Estou me cagando de medo, mas eu vou dar um dash aqui. Nada. Beleza, nada. Target detectado. Hum, tem um bicho ali. Não é nem ovo, é bicho. Ah, seguinte. Qual é o nosso plano? Acquiringar target. Não, não iri, né? Moving now. Cara, você tá mirando em qual bicho? Não acerta não. É sacanagem, velho. Vou ter que mirar no escudo do bicho, cara. Será que pegou nele? Pegou. Receivando loud and clear. Zooming in. Atire e vaza. Repositioning. Vamos dar uma olhada aqui. Moving to position. Tem nada aqui. Aparentemente. Ué, não tem nada pra cá, mano. Pensei que fossem ter inimigos, que fossem ter ovos aqui, não tem nada. Beleza. Tá stand-by aqui. Move pra cá. Aqui eles estão. Hum. Hum. Esse ovo vai chocar daqui a pouquíssimo tempo. O que é que é? Moving to coordinates. Não consigo não, mano. Vou ter que dar um overwatch aqui nessa direção aqui. Fica aqui, maluco. Vai ter que ficar aí. Vai ter que apanhar. Sinto muito. Boa. Beleza. Nossa, veneno. Boa, atira de volta. Uh. Cara, eu tenho algo pra parar esse veneno? Eu tenho um kit médico. Ó, eu vim preparado, galera. Eu vim preparado, galera. Vim preparado. É, tá pensando o que, carai? Pra cá deve ter objetivo pra fazer. Vamos aproximar aqui. Vamos lá. Aonde tem o ovo? Ah, lá na frente. Lá na frente. Aonde tem o outro? Lá na frente também. Carai. Moving out. Mais aqui. Nossa, tá cheio de ovo aqui, mano. Cheio de ovo aqui. O campo minado dos ovos. Moving. Ah, acho que eu vou vim pra cá. Vou vim pra essa direção aqui. Target inside. Caramba, mais ovo, cara. Eu tô só ferrado, galera. Meio que não tem muito como avançar. Acho que o único caminho é pra frente aqui. Como recuar, o único caminho é pra cá. Não vai matar esse tiro aqui. Sério? Que o sniper não mata o ovo com um tiro só? Não posso esperar. Beleza. Pensei que o sniper matasse o ovo com um tiro só, mas, pelo que eu tô vendo, eu não mata. Estou pronta. Máximo esforço. Acquiringar o target. Máximo esforço. Máximo esforço. Deve ter pra cá inimigo, quase certeza Não, caralho, eu não tenho mais certeza de nada nesse jogo Só falo isso Não tenho mais certeza de nada aqui Meu dano Agora eu vou finalizar Boa Nossa, essa musiquinha quando a gente finaliza alguma coisa é tipo É muito filme de terror, tá ligado Tá, vou guardar ponto próximo turno, vai Opa, tem mais ovo pra cá Cara, tá muito longe pra acertar, mano Vambora Nossa Muito longe pra acertar Vamos mais pra frente Próximo turno eu acerto aquilo ali Eu vim pra cá dar uma olhada Vai, tá tudo escuro, cadê Ah, tá aqui Tá aqui o bicho Targeting Eu sabia que ia ter bicho aqui desse lado Eu estou pronto Não resta para o fio Eu vou tentar chegar lá Mais de eles Moving 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 to position Beleza, próximo turno a gente quebra tudo ali Por enquanto Por enquanto tá cheio de bicho aqui, mano Vamos fazer isso Será que consigo? Ae, boa Eu não tenho um action point pra atirar com a sniper Será que eu preciso me aproximar daqui? Cara, creio que eu não preciso nem me aproximar daqui, galera Eu vou só ir embora daqui Ah, tem bicho pra cá Tinha que, tinha que ser, mano Tinha que ter bicho pra cá, né Ai, beleza, jogo Vou vim pra cá, então, é Reposicionar, priorizando a velocidade É, tem que priorizar a personagem que tá ali em cima Cara, acho que eu vou apanhar, mano Sinceramente Vamos voltar pra cá pra não apanhar Caramba, ele fez nascer dois bichos Não Futeu, galera Perdi meus dois soldados pros bichos Isso não podia acontecer, cara Isso era o que não podia acontecer, velho Como que eu vou, como que eu vou recuperar esses caras lá em cima? Enemio em vizual Entra pra cá, caralho Comer em posição Nossa, cara Não tem como resgatar o meu personagem controlado Tem que matar esse bicho aqui Isso foi um desastre Não! Pegar, pegou, mano. Aquela história. Mostra todo mundo pra cá. Até o Omar. Eu posso fazer isso. Vamos ver se consigo atirar. Isso melhor funcionar. Precisa de uma posição melhor. Reloadando. Estou tentando reposicionar. Estou tentando reposicionar. Estou perdendo uma posição. Estou perdendo muito. A gente vai perder alguém nessa missão, galera. Eu aviso logo. Eu acho que eu posso ir ali e dar uma porrada na cabeça dele. Quase certeza. Agora. Target em frente. É, é. Dá pra dar um bash na cabeça do soldado. Pronto, matei o bichinho. Dá um overwatch pra cá. Problema solved. Poderia me curar, mano. Putz, isso aí é foda, mano. Hum... A arma dele tá danificada? Ah, o braço dele tá danificado. Não tem nem action points, mano. Eu vou mover ele pra cá. Vou curar ele, mano. Beleza, tinha mais um. Eu tinha esquecido. Tirar ponto do bicho que tá aqui do lado. Vai ter que vir pra cima de mim, otário. Vou vir fazer chorinho. Próximo turno. Cara, você não pode atirar. Ah, cara. Será que eu acerto? Boa. Matei o bichinho que tava na cabeça do cara. Não tem escolha, Pedro. Continua indo. Pronto. Tá, ele não pode atirar. Então, substitui a arma por uma granada. Será que eu consigo curar a sua filha? Não consigo. Vamos pra cá. A música dá umas bugadas, galera. Por que vocês estão percebendo? Moving now. Vamos overwatch pra cá. Eu descobri. Pica até a minha vida. Onde você vai ter que encontrar? É, eu não devia ter atirado nessa merda. Agora vem o Mind Prager. Meu Deus do céu. O que é isso? 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 Eu vou tentar chegar lá em um pedaço. Aqui vem o Phoenix. Ou não. Beleza, é só atirar no objetivo agora. Estil no target. Bora. Boa. Boa. Caramba. Acabou? Galera. Isso foi muito mais difícil do que eu pensei. Caraca. Ae. O ninho foi neutralizado em todos os seus habitantes. Beleza. A primeira iniciativa. Um apóstolo, não sei o que. Passou na nossa base, deixando uma mensagem com a natureza do ser humano. Conseguimos mudá-la? Ah, a gente está pegando reputação com os discípulos por causa da nossa destruição do ninho. Beleza. Vamos refazer as coisas que a gente gastou. Nossa, a gente gastou muita coisa, hein, galera? A gente precisa urgente recuperar os recursos. Bom, eu creio que com o ninho destruído, a influência aqui vai diminuir, não vai? Vamos ver. Bom, não importa. No próximo vídeo a gente explora mais e dá uma olhada na pesquisa que está faltando aqui. Seria... Ah, não. Isso aqui é coisa nova. Beleza. Então, falou.